Busca a nova do Diego Moraes Teu coração como pinga Ô coração velho Quem pode explicar esse fenômeno chamado coração? Às vezes se dizendo contra Você diz que sim e ele diz que não E faz você voltar atrás Daquilo que jurou que não voltaria mais E parece que ele anda bebendo Não sabe mais o que faz Meu coração tomou pinga, pinga Meu coração tomou pinga, pinga Pinga de saudade, pinga de vontade De tanto pinga, pinga, bateu e caída Meu coração tomou pinga, pinga Meu coração tomou pinga, pinga E pinga de saudade, pinga de vontade De tanto pinga, pinga, bateu e caída Alô Gil Fernandes Aquele abraço, meu compositor Quem pode explicar esse fenômeno chamado coração? Quem pode explicar esse fenômeno chamado coração? Às vezes se dizendo contra Você diz que sim e ele diz que não E faz você voltar atrás Daquilo que jurou que não voltaria mais E parece que ele anda bebendo Não sabe mais o que faz Meu coração tomou pinga, pinga Meu coração tomou pinga, pinga E pinga de saudade, pinga de vontade De tanto pinga, pinga, bateu e caída Meu coração tomou pinga, pinga Meu coração tomou pinga, pinga E pinga de saudade, pinga de vontade De tanto pinga, pinga, bateu e caída Meu coração tomou pinga, pinga Meu coração tomou pinga, pinga E pinga de saudade, pinga de vontade De tanto pinga, pinga, bateu e caída Aumente o som tomou pinga, pinga, pinga Aumente o som, aumente o som O brabo tem nome Tassizio Sax Show Chora meu sax Aumente o som, aumente o som, aumente o som Aumente o som, aumente o som, aumente o som Aumente o som, aumente o som, aumente o som Canta comigo, canta comigo Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Meu bem, como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta Muito a sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Olha os ciúmes que me fez Eu não posso mais lembrar, lembrar, lembrar Meu coração está em pedaços E está em pedaços E volte, amor Eu não mereço esse castigo Mas pode até brigar comigo Mas não me deixe Nesta solidão Volte, amor Eu sinto falta Dos seus beijos Vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Chora meu saxofone Venha Aô, paixão O nome dele é Nesta solidão Nesta solidão Olha, me dê mais uma chance Deus quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciumes que me fez Ciumes que me fez Eu não posso mais lembrar, lembrar, lembrar Meu coração está em pedaços O sucesso do TikTok O sucesso da internet Vai! E volte, amor E volte, amor Eu não mereço esse castigo Mas pode até brigar comigo Mas não me deixe Nesta solidão Doidinho Doidinho Volte, amor Eu sinto falta Dos seus beijos Mas vem matar o meu desejo Tirar essa dor De dentro do meu coração Esse solinho ainda vai matar Muita gente Doidinho De cachaça Mas dá bom Taca álcool em cima desse sofrimento, meu filho Pra ver se mata por dentro Nunca imaginei Da gente indo me separado Cada um indo pro seu lado Todo fica tão desarrumado Perdeu a graça ir à praça pra se divertir E ver os casas se beijando Sorrindo e feliz E eu aqui sofrendo Eu vou pro bar Tomar veneno Taca álcool em cima desse sofrimento Taca álcool pra ver se matar por dentro A menina é essa dor que não passa Taca álcool em cima desse coração Pra ver se matar Taca álcool em cima desse sofrimento Taca álcool em cima desse sofrimento Taca álcool pra ver se matar por dentro A menina é essa dor que não passa Taca álcool em cima desse coração Pra ver se matar Taca álcool em cima desse sofrimento 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 Taca álcool pra ver se matar por dentro Taca álcool em cima desse sofrimento Taca álcool pra ver se matar por dentro A menina é essa dor que não passa Taca álcool em cima desse coração Taca álcool em cima desse sofrimento Taca álcool pra ver se matar por dentro Taca álcool em cima desse sofrimento Quase um comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina Vou seguir a vida, dá mais uma volta E no primeiro ponto é que eu encosto, num barzinho aleatório Olha quem eu topo, da mão caiu o copo Doeu, oh se doeu Te encontrar assim do nada, com a boca colada em outro cara Doeu, oh se doeu E a cada dose foi doendo mais, desfacei fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Mais um comecinho de noite, eu me adaptando a essa nova rotina Já falei pro coração, mexe com isso não, esquece essa menina Vou seguir a vida, dá mais uma volta E no primeiro ponto em que eu encosto, num barzinho aleatório Olha quem eu topo, da mão caiu o copo Doeu, oh se doeu Te encontrar assim do nada, com a boca colada em outro cara Doeu, oh se doeu E a cada gole foi doendo mais, desfacei fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás E a cada gole foi doendo mais, desfacei fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás E a cada gole foi doendo mais, desfacei fingi que tanto faz E a cada gole foi doendo mais, desfacei fingi que tanto faz E a cada gole foi doendo mais, desfacei fingi que tanto faz Chorei, mas não olhei pra trás Tire uma selfie comigo, depois eu te mostro E eu ainda vou namorar com essa moça da porta Olha a bachata! Eu tenho certeza que vai ser o primeiro Se a gente ficar, é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhã ser na fá ou no meu colchão Eu tenho certeza que vai ser de primeira Se a gente ficar, é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Sozinha Tá na sua mão Vai escolher amanhã ser na fá ou no meu colchão Tá na sua mão Vai escolher amanhã ser na fá ou no meu colchão Tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé E eu nem reclamo quando você vai sair Pra onde vai e com quem tô nem aí Achar que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Vitor Oliveira Na guitarra Le, 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 le Tá dando certo, tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui Eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Eu aprendi Eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai Nem que eu morra Engasgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir dessa maturidade Eu aprendi Dessa maturidade Me veja bem Vou te dar uma chance Pra você limpar o seu nome Que ainda está negativado Que ainda está negativado aqui Pois é Como é ser inadimplente Ficar devendo o coração carente Que sente sua falta Sua falta A dívida aumentando Os juros estão correndo Aproveita Aproveita e ainda dá tempo Você me paga com amor E com carinho Ai, seu nome tá limpinho Ai, seu nome tá limpinho Me dar um beijo Me dar um beijo Me dar um beijo bem gostoso Me dar um beijo bem gostoso E com carinho Ai, seu nome tá limpinho Ai, seu nome tá limpinho Tá com o nome negativado Deixa comigo que eu deixo ele limpinho Veja bem Vou te dar uma chance Pra você limpar o seu nome Que ainda está negativado aqui Pois é Como é ser inadimplente Ficar devendo o coração carente Que sente sua falta Sua falta A dívida aumentando A dívida aumentando Os juros estão correndo Aproveita e ainda dá tempo Você me paga com amor E com carinho Chama! Ai, seu nome tá limpinho Ai, seu nome tá limpinho Me dar um beijo bem gostoso E com carinho Ai, seu nome tá limpinho Ai, seu nome tá limpinho Manda o refrão comigo mais uma vez, hein? Você me paga com amor E com carinho Ai, seu nome tá limpinho Ai, seu nome tá limpinho Me dar um beijo bem gostoso Me dar um beijo bem gostoso E com carinho Ai, seu nome tá limpinho Ai, seu nome tá limpinho Ai, seu nome tá limpinho Veja bem Sucesso do Diego Maraz Sucesso do Diego Maraz As horas passam E o tempo me faz entender E o grande amor da minha vida é você Estou sentindo Estou sentindo tanto sem sua presença Vou recorrer Vou recorrer de novo essa sentença Seu juiz eu já falei com meu advogado Que meu erro foi amar e não ser amado A solução agora é começar de novo Assim não vale Vou arranjar um jeito Pra ganhar essa causa E você voltar de novo Pra essa casa E completar meu dia Ter você comigo É tudo que eu queria Assim não vale Vamos dar uma chance A nosso amor de novo Vamos ser felizes E que se dane o povo E se dane o povo Que se dane o povo O nome da música é começar de novo Sucesso do Diego Maraz As horas passam E o tempo me faz entender Que o grande amor da minha vida é você Estou sentindo tanto sem sua presença Vou recorrer de novo essa sentença Seu juiz eu já falei com meu advogado Que meu erro foi amar e não ser amado A solução agora é começar de novo Assim não vale Vou arranjar um jeito Pra ganhar essa causa E você voltar de novo Pra essa casa E completar meu dia Ter você comigo É tudo que eu queria É tudo que eu queria Assim não vale Vamos dar uma chance A nosso amor de novo Vamos dar uma chance Vamos ser felizes E que se dane o povo Que se dane o povo E se dane o povo Que se dane o povo Que se dane o povo E se dane o povo Que se dane o povo Que se dane o povo Que se dane o povo Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que, mulher? Vem com Diego Moraes! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que, tá esperando o que? Vamos embora! Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Diga aí Com ou sem mim Com ou sem mim Eu só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade Vou dormir Com ou sem mim E quando perceber E quando perceber Que eu não tô E que não vai achar Um novo amor Vai ter que aceitar Que é assim Com ou sem mim 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 Eu quero ouvir o coral cantando comigo Chego um moraço Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro Tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Vem voltar pro seu Diego Volta, bebê Esse teu namoro Tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira vai cantar Vem! A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Ô! 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 E Sophie E esse teu namoro Tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Vem voltar pro seu Diego Esse teu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama, mulher Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Jogo Moraes A chata! E eu não preciso ser vidente Pra saber que ele te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio em mim buscar Um amante deixa coração fora do quarto Mas esse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitar até você me amar Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitar até você me amar Um amante deixa coração fora do quarto Mas esse caso aqui eu não dei conta Porque fui misturar sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitar até você me amar Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai me usando que eu deixo, eu deixo, eu deixo me usar Vai usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitar até você me amar Vai me usando que eu deixo, eu deixo me usar Vai me usando que eu deixo, 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 eu Já faz pra mais de horas que eu estou aqui no quarto só E a minha ex deixou o cheiro no lençol E agora a saudade vai doer, vai bater o desespero E eu já não sei o que fazer Saiu, me deu as costas e nem quis falar Qual era o motivo dela terminar E o que será de mim sem ter você? No alimento do teu corpo eu só respiro ao te ver Já estou ficando fraco, corpo desidratado E o peito apertado, coração batendo a meu Meu Deus, o que é que eu faço sem ela em meus braços? Não tô mais aguentando esse vazio Desse jeito eu choro tanto Choro com saudade dos teus beijos E vou continuar chorando Sentindo a falta do teu cheiro em nossa cama Mas vê se não demora tanto E a vontade de você tá me deixando Tá me deixando louco Louco de vontade de te ter aqui de novo Já estou ficando fraco, corpo desidratado E o peito apertado, coração batendo a meu Meu Deus, o que é que eu faço sem ela em meus braços? Não tô mais aguentando esse vazio Desse jeito eu choro tanto Choro com saudade dos teus beijos E vou continuar chorando Sentindo a falta do teu cheiro em nossa cama Mas vê se não demora tanto E a vontade de você tá me deixando Tá me deixando louco Louco de vontade de te ter aqui de novo Desse jeito eu choro tanto Choro com saudade dos teus beijos E vou continuar chorando Sentindo a falta do teu cheiro em nossa cama Mas vê se não demora tanto E a vontade de você tá me deixando Tá me deixando louco Louco de vontade de te ter aqui de novo Tá me deixando louco Louco de vontade de te ter aqui de novo Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No banque de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão boba tira Você vai descendo a posição No banque de amores da minha vida Ai, 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 ai Por ti, hoje eu não vou mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém, vem A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mamboa tira Você vai descendo a posição do anque de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mamboa tira Você vai descendo a posição do anque de amores da minha vida No anque de amores da minha vida Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua e beijou com as duas bocas Que pode tá fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Ah, 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 ah Tinha uma discussão, mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração A briga foi feia, teve dedo na cara Teve voz alterada, teve tudo que tem Tinha uma discussão, mas eu não Eu não tava terminando, não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando, não A briga foi feia E se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebê doador Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora Mas se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca de sol da aliança do meu dedo mostra Que ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando aquele bebê doador Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta Essa cachata eu vou beber Em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora Involuntariamente estou ouvindo nossa música Lembrando que era só atravessar a rua Mas com a nossa vontade Essa parte da minha vida eu chamo de saudade E quando vejo, tô estalqueando suas fotos Ligando o restrito pra ouvir sua voz linda E como é linda Essa parte da minha vida eu chamo de recaída Eu corro pra qualquer vasinho, pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo, qualquer culpa encaixa E essa parte da minha vida eu chamo de mentira Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela E parece que não vai mais ter Mentira Na rede social é só mentira Eu posso o contrário da minha vida Eu posso o contrário da minha vida Como é que você superou a gente em tão pouco tempo Me ensina Me ensina Me ensina Eu corro pra qualquer vasinho, pra qualquer balada Qualquer beijo é beijo, qualquer culpa encaixa E essa parte da minha vida eu chamo de mentira Eu tô virado já faz cinco dias E a minha cama tá igual você Não tem meu corpo em cima dela E parece que não vai mais ter Mentira Na rede social é só mentira Eu posso o contrário da minha vida Como é que você superou a gente Em tão pouco tempo me ensina Mentira Na rede social é só mentira Eu posso o contrário da minha vida Como é que você superou a gente Em tão pouco tempo me ensina Me ensina Me ensina Oh 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 Yeah Yeah Música 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 Sabe, quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser mais longe Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa lotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã O nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos meios Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver A minha solidão Por ela Pra valer o meu viver Essa eu me lembro Dos meus tempos de seresta Diego Moraes Eu num sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sob a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo Não me esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Lá lá iá Lá iá Lá iá Eu e você Lá lá iá Lá iá Lá iá Eu e você Lá lá iá Lá iá Lá iá Eu e você Eu e você Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade De te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Só não mandar mensagem outra vez Se não é caírei Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não é caírei Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E de olhar os seus stories Não sinto saudade Zero curtidas Zero vontade De te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não é caírei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não é caírei Eu já te superei Certeza eu superei Certeza eu superei Mas não mandar mensagem outra vez Se não é caírei E não foi só uma vez não E não foi só uma vez não Que eu tentei Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo quase você Até onde eu sei Até onde eu sei Que me perdeu Eu vou sentir falta Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta Eu também Não sei E até onde eu sei Relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda Era atender depois Terminei, fiquei mal Eu tô triste Mas quando um não quer Dois Não existe E que eu vou sentir falta Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar perrengue Que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu E que eu vou sentir falta Eu vou Eu vou beber Lembrando Eu vou Você vai passar perrengue E que meu coração sofreu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta Menos eu Quando perceber que me perdeu Tudo que vai e volta Menos eu A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto, um final Mas um final é sempre igual Você me faz voltar atrás E enche de pé com mim Num corpo e um sorriso Que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Uou, uou, uou Era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Uou, uou, uou Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Uou, uou, uou Era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Uou, uou, uou Como se fosse o último pedido E enche de pé com mim No corpo e um sorriso Que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Como é que eu largo dela? Como é que eu largo dela? Chora, bebê Você estranha o amor Pachata Chora, guitarrinha E enche de pé com mim Num corpo e um sorriso Que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? Como é que eu largo dela? Canta comigo, galera, vem! E a gente fez amor Uou, uou, uou Era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Uou, uou, uou Como se fosse o último pedido E enche de perfume no corpo E o sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar E como é que eu largo dela? Como é que eu largo dela? Chora, baixada! Chora, guitarrinha do Diego Moraes E a gente fez amor